Bombom de uva na travessa, uma delícia de dar água na boca, muito fácil de fazer, um verdadeiro sucesso. Gente, numa panela vamos colocar aqui três caixinhas de leite condensado, isso mesmo, da forma como estamos fazendo. E já vão dizendo onde está nos assistindo para que a gente possa mandar um abraço especial para vocês. Eu falo de Londrina no Paraná e fico muito feliz em saber de onde você está nos assistindo, que você possa compartilhar com amigos e familiares, para que eles possam ter acesso a nossa página e aprender a fazer as receitas que compartilhamos com você aqui. Depois que você colocou aqui todinho o leite condensado, sem desperdício, sempre aproveitando bem os ingredientes, vamos colocar duas caixinhas também de creme de leite na panela, desse jeito assim. Olha como é simples e fácil, é só seguir o passo a passo que não tem erro. É sensacional essa receita, gente do céu, a criançada vai se apaixonar e os adultos também. Vamos colocar meia xícara de leite em pó aqui, pode ser a marca da sua preferência. Vamos mexendo no fogo médio aqui até começar a querer desgrudar do fundo, cozinhar bem aqui, ok? Olha só a facilidade que é para fazer. Olha só, vamos sempre mexendo aqui em fogo médio e depois que chega no ponto a gente reserva ali, tá? E vamos pegar uma travessa aqui, um refratário de vidro e vamos colocar uvas. Estou usando uva verde aqui, tá? É para cobrir o fundo então da vasilha, mas você pode usar a uva roxa se for assim da sua preferência, ok? Então a gente vai fazer isso no fundo inteiro aqui da nossa travessa. Feito isso, vamos colocar então aquela mistura que já está mais, que a gente terminou de fazer aqui, ó. Por cima aqui e agora a gente vai cobrir com uvas novamente por cima aqui dessa mistura que a gente fez ali no fogo, ok? A criançada vai se apaixonar e os adultos também por essa delícia. E quem provar vai ficar de queixo caído porque é de dar água na boca mesmo. E agora vamos colocar aqui uma cobertura com chocolate. Fica sensacional, delicioso mesmo. Vou te falar uma coisa, viu? Pode se preparar para passar a receita que muita gente que provar vai falar assim, me dá a receita aí. Olha só, fica sensacional e todo mundo fica apaixonado para você servir no final de semana aí, num dia especial. Após o almoço de domingo aí, para os familiares, amigos, os parentes. É um verdadeiro sucesso. Depois que você fez a cobertura de chocolate aqui, vamos levar para a geladeira por duas horas, tá? E aqui está prontinho para ser servido. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso quando você servir aí. Como foi aqui em casa, não sobrou nada. Todo mundo se apaixonou e ficou impressionado com a combinação de sabores. Gente, é tudo de bom. Olha só a consistência que fica este bombom de uva na travessa. Sensacional e delicioso. É um verdadeiro sucesso. Eu vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.